Oh mozão, cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica Quase namoro, sei lá, a gente enrola Eu sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, dá vontade de te amarrar Colar em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando, é Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar E num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Sei lá Dá vontade de te amarrar Colar em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar E num piscar de olhos Tá passando mais de um mês A gente fica velho, o que a gente fez Não deixe nosso plano acabar Esteja aqui amanhã Quando eu acordar Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Oh mozão, vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Ó mozão, vamos fazer assim É o fim Vamos até o fim É o fim É o fim Obrigado.